Viver o hip-hop é uma ideologia muito complexa. Você tem que lidar com os problemas que tem dentro da sua cidade em relação à sua vivência. Por exemplo, o meu estilo de roupa se encaixa de acordo com o que eu vivo no breaking. Eu sou um pouco underground, eu gosto de roupa maior, roupa mais folgada. Esse é meu estilo. E nem sempre as pessoas vão gostar disso. Nem sempre elas vão entender isso e achar isso legal. Geralmente é aí que vem o preconceito. Se você for negro, a situação piora. Porque além de ser negro, usar roupa folgada, morar numa cidade que tem uma estrutura conceitual extremamente falha. Pode ter certeza que você vai ser muito chacotado e muito mal visto. Isso é comum pra quem se veste assim. Quem não vive isso não tem problema. Mas mesmo com todos esses problemas conceituais e estruturais dentro da nossa cidade, a nossa cidade é um lugar muito lindo. Morangatu é uma cidade que tem muito potencial, uma cidade muito bonita e com ponto turístico, com a nossa lagoa aqui no fundo e esse espaço verde. Eu amo essa cidade, cara. Eu amo cada pequeno lugar que a gente tem aqui e que a gente pode ir. É maravilhoso. A dança, ela é o seu argumento. Ela é a sua justificativa em relação ao seu meio. É com ela que você vai expor tudo que você sente, tudo que você tá passando. É com o hip hop, é com o break, é com o b-boy em que eu consigo me expressar, que eu consigo dizer o que eu tô sentindo, dizer o que eu quero. Nossa, quando é muito bom você ir pra uma apresentação e poder mostrar o que você aprendeu, o que você sente. Eu treinei muito pra chegar no nível que eu estou hoje atualmente no break. Eu treinei pra caramba. Eu tinha muita dificuldade no começo. Tinha muita tribulação, muita coisa assim difícil de ser pega. Porque eu já tinha uma certa dificuldade física, mesmo minha e mental também, de relacionar todos os movimentos. Mas hoje eu consigo pegar com facilidade. Mas pra isso você tem que treinar, você tem que dar o seu sangue, cara. Mas é isso. Atualmente eu danço há oito anos. Eu represento o Real Style Crew, é uma crew da minha cidade, que trabalha com coreografia e que é cheia de dançarinos que tem potenciais, de dançarinos com todos os tipos de estilo. E eu digo, a minha crew é a minha família, mano, é a minha vida, tá ligado? Crew é tudo pra um b-boy. Crew é tudo pra um b-boy. Crew é tudo pra um b-boy. Crew é tudo pro que você quer fazer. É isso. Paz, salve.